Por que que 0,999999999999 até o infinito não é maior nem menor, mas exatamente igual a 1? Que bizarro isso é essa da matemática que dois números aparentemente distintos, no fundo, são o mesmo. Hoje eu vou te explicar isso de três formas diferentes. De um nível bem básico, a gente vai subindo gradativamente a complexidade da nossa explicação, à medida que a gente vai desenrolar. Salve, salve, Universo do Arrado. Muito prazer, você não me conhece. Meu nome é Felipe Zolli, sou físico, mestre em Física Teórica pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, pois é, cara, é uma coisa um pouco bizarra, mas depois que você começa a estudar um pouco mais de matemática, você fica super confortável com coisas como essa. Vamos lá. Uma primeira explicação de por que que 0,999999 tem que ser igual a 1 é a seguinte. Como é que eu sei que duas coisas são distintas e não são a mesma coisa? Bom, um jeito, ele é meio geométrico. É o seguinte, sei lá, se eu tenho dois pontos, como que eu sei que eles não são o mesmo ponto? Ora, porque tem uma distância entre eles. Se eu tenho alguma coisa no meio do caminho, se eu preciso percorrer uma distância para chegar de um ponto até o outro, então é porque eles não são o mesmo ponto. Afinal, de contas, se eles fossem o mesmo ponto, qual que seria a distância para eu sair de um ponto e ir para ele mesmo? É zero. Não tem nada no meio do caminho. Por exemplo, por que o número 1 não é igual ao número 3? Porque existe, por exemplo, um número natural, pelo menos, entre eles, que é o número 2. E se tem alguma coisa no meio, é porque as duas coisas extremas não são exatamente a mesma coisa em termos de números aqui. E aí fica, então, a provocação. Qual que é o número que existe entre 0.9999999999 até o infinito e 1? Pensa aí, você saberia me dizer? Escreve para mim qual que é o número que existe entre esses dois. Você não vai conseguir escrever esse número de jeito nenhum. E se não existe um número entre os dois, então é porque, possivelmente, eles devem ser o mesmo número. Como eu disse, essa é só uma primeira explicação super intuitiva. A ideia é que você vá se familiarizando com a ideia de que esses dois caras aí são só diferentes formas de representar uma mesma coisa, um mesmo número. Vai, nível 2. Agora, usando um pouquinho de álgebra. Digamos que esse cara, o nosso número ali, 0.99999999, eu vou chamar ele de X, é o cara que a gente quer descobrir. Bom, Euclides me disse que qualquer coisa que eu faça de um lado de uma equação, eu posso ter isso que eu faço do outro. Então, eu vou multiplicar um lado da equação por 10 e o outro também. E eu vou ter que 10X do lado direito, quando eu multiplico por 10, eu vou só mudar uma casa decimal. Vou mudar a vírgula de uma casa decimal. Vai ficar 9.999999999999. E agora eu vou subtrair uma equação da outra, a equação de baixo da equação de cima. 10X menos X vai dar 9X. E subtraindo o lado direito, bom, perceba que a casa decimal é a mesma. É vírgula 999999999, tanto em cima quanto embaixo. Então, quando eu fizer essa subtração, essa parte decimal vai cancelar, vai ficar simplesmente 9 menos 0, que é 9. Então, 9X é igual a 9. X é 9, dividido por 9, que dá exatamente 1. E a gente chega nessa resposta, fazendo uma pequena manipulação algébrica. Porque esse argumento é um pouquinho mais sofisticado. E agora vamos para o nível 3. Cara, você pode enxergar esse 0,999999 até o infinito com uma soma de várias parcelinhas. Isso seria 0,9 somado de 0,09 somado de 0,009 somado de 0,0009, sacou? Você vai preenchendo esses 9 aí. Faz sentido? Mas bom, esse negócio que está aparecendo aí, ele tem um nome, cara. A gente chama isso de série ou de progressão geométrica. E é uma série bastante importante e conhecida na matemática, né? Em que cada termo que está sendo somado, existe um padrão ali. Ele é o termo anterior multiplicado por um mesmo número. No caso, esse número é 0,1 ou 1 sobre 10. Então, cada termo dessa soma, ele é simplesmente o anterior multiplicado por 0,1. E é isso que constitui uma série geométrica ou uma progressão geométrica. Esse termo que a gente vai multiplicando, a gente chama ele de razão e costuma representar pela letra Q. E aí, cara, se você vai somar os infinitos termos de uma progressão geométrica, tem como você fazer isso, tá? Existe uma fórmula fechada para isso, cuja explicação, inclusive, é muito rica, mas, pô, foge do nosso escopo aqui nesse momento. Essa formuleta aí, para somar os infinitos termos de uma progressão, é o primeiro termo, A1, dividido por 1 menos a razão. Bom, o A1, o nosso primeiro termo, é só arrastar ali, vai de 0,9, e 1 menos a razão, a razão é 0,1, mais 1 menos 0,1 é 0,9. E aí, você vai ter uma coisa dividida por ela mesma e acaba dando 1 também. E tá aí, então, três formas diferentes de entender por que essas duas coisas são só formas diferentes de representar um mesmo número. O que não deveria te causar estranhamento, porque é comum seu primo, que chama Tiago, ter o apelido de, sei lá, pipoca. São nomes diferentes para uma mesma pessoa. Isso, eventualmente, pode acontecer na matemática e é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, você me pergunte, caramba, que porcaria é esse? Para que você é vício? Isso nem cai no Enem. Meu irmão, nosso objetivo aqui, como diria um grande poeta, é o seguinte, né? A gente há de medir a importância das coisas pela intimidade. A gente tem com elas. E aí, cara, à medida que você vai ganhando mais intimidade e familiaridade com a matemática, ela vai adquirindo um grau de importância maior. Não só na sua vida, mas até mesmo no seu domínio dela. Então, o objetivo disso aqui, cara, é simplesmente ganhar um pouco mais de intimidade e de familiaridade com a matemática. A gente tem aquela vida. Obrigado.